Em Renascer, mais uma cena de reencarnação será abordada na novela. Saiba com quem e como será. Tudo o que é misterioso sempre seduziu o ser humano, e relacionado ao Espiritismo, mais ainda. Não à toa, as novelas espíritas costumam fazer sucesso. Maria Santa, personagem falecida na primeira fase, aparece diante tanto do filho, antes de ele falecer, como diante de Inácio. A materialização é um fenômeno de efeito físico, em que os espíritos tornam visíveis aqueles presentes, mesmo que não possuam mediunidade de evidência. Para se tornarem visíveis e tangíveis, os espíritos utilizam fluidos específicos, sobretudo o denominado ectoplasma, liberado pelo médium. As materializações podem ser de objetos, como nos fenômenos de transporte. O espírito materializado apresenta as características do corpo físico que tinha quando encarnado. Após uma visão sobrenatural em Renascer, Teca revela quem matou Belarmino. Inácia vai até a casa, e ao chegar em frente da casa, recebe uma comunicação espiritual. Ela já sente algo estranho. Ao entrar na casa, que já foi palco de tanto sofrimento, e hoje está abandonada, ela quase cai para trás, ao dar de cara com o espírito de Quitéria, mãe de Santinha, que já aguardava. Veja a conversa. Pensei que você não vinhesse. E eu? Eu não sei nem por que é que vim, dirá Inácia, ainda assustada com a visão. José Inocêncio vai morrer? Diante das evidências, a trama tratará novamente do assunto em Renascer, e será na pele de Morena. Após Teca entrar em transe e descobrir quem matou Belarmino, Morena verá seu filho morto no corpo de outro jovem. Como será o encontro de Morena e Pitoco? A dona de casa sentirá algo muito forte ao pôr os olhos em Pitoco. Como espécie de amor à primeira vista, ela verá o filho que morreu após seu nascimento no início da trama. Com o passar do tempo, o público saberá que o adolescente é a reencarnação do bebê prematuro dela. Diante da imagem do jovem, Morena tratará todos muito bem, em especial Pitoco. Não sei se um sonho, mas vai ser a realidade de vocês. Pelo menos enquanto vocês estiverem pelos lados de cá, soltará a dona de casa. No que depender de nós, não vamos embora é nunca, dirá Pitoco, feliz. Em Renascer, mais uma cena de reencarnação será abordada na novela. Vale frisar que este tema não é novidade na saga dos Inocêncio, uma vez em que, em 1993, mortos e vivos tinham uma conexão com frequência. Atualmente, a novela Renascer tem algum assunto relacionado ao espiritismo. Eventos espíritas têm fundamental importância na narrativa. Aliás, é justamente isso que tanto seduz o ser humano. O que há para além da vida? Há amores que se aguardam e ou se esperam? Há predestinação ou punição para aquilo feito em outra vida? Há outras vidas além desta atual? Não há uma resposta definitiva para estas perguntas, ainda que haja possibilidades de interpretação para isso. Em Renascer, Maria Santa apareceu e revelou-se para José Inocêncio, consolando-o após a morte de José Venâncio num fenômeno espírita chamado materialização. Apoio de São 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 Obrigado.